Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel Gabiru da Moto Mecânica Bivica aqui de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Estamos aí com a Kawasaki Z1000, moto zerada, cliente nosso, ele tem outras motos além dessa. Vamos dar aquela tradicional lavagem com aquele carinho especial, tirar todas as marcas, toda essa poeira de fuligem de asfalto que a moto está, essa graxa da corrente, dá aquele talento aqui nesse motor, toda a parte de pintura. Essa moto tem uma cara de brava gente, parece um transformer, muito legal. Vamos dar atenção ali para os coletores dela, melhorar isso aí, deixar ela com aquele jeitinho que saiu da loja de novo. E é isso aí, lembrando que a gente está sempre tentando deixar o nosso canal do YouTube, Facebook, Instagram atualizado. Curte, segue lá, compartilhe os vídeos, dúvidas, perguntas ou informações, deixa recado, liga, que a gente sempre tenta responder o mais rápido possível. Valeu pessoal, forte abraço! Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel Gabiru da Moto Mecânica Bivica de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Estamos aí com a Kawasaki Z1000 finalizada, vamos conferir agora o resultado, como é que ficou, no detalhe. Lembrando a todos que nós estamos tentando deixar sempre atualizado o nosso canal do YouTube, Instagram e Facebook. Dúvidas, comentários, opiniões, escreve para nós, deixa certinho lá, que sempre tentamos responder o mais rápido possível para vocês. Essa moto aqui é bem interessante, as suas linhas, muita gente acha aí que é a moto do Transformer. A moto foi toda ela feita polimento, vitrificação na pintura, tudo certinho. Olha só, todos os detalhes, linda, linda, linda essa moto. Olha os coletores como é que ficou, pulimos todos eles, deixa eu segurar aqui só para focar, pulimos os coletores, estavam todos eles amarelados e já um pouquinho encardidos. É legal demais essa frente, né pessoal? É isso aí, logo voltamos com outras motos aí.